Oi galera, novo coleira aí no mato, esse gosta em, ó, tem uma cantando ali, uma coleira, lá atrás ali, ó, pra trás da matinha tem uma coleira cantando, já ficou doido aí, ó. Será que gosta de mato? Show de bola, hein, quem tá vendo o vídeo aí, ó, já deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ó, vai, se não é inscrito, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo, vamos crescer cada vez mais aí, ó, nossa família, canal coleira pra sua aprendizado, tamo junto, é nóis. Tem um passarinho cantando aqui de fundo aqui, ó, parece até azulão, ó. Se alguém sabe qual é o nome do passarinho aí, comenta no, coloca aí nos comentários aí, beleza? Vou pendurar ela lá, pra achar um lugar pra pendurar ela, beleza? Beleza, galera, voltamos aí, ó. A coleira que tava solta aqui acabou até indo embora, acho que é porque a coleira começou a cantar aqui e ela tá fria e nem veio, né? Vem embora. Saiu um solzinho aqui agora. Ó, galera, ó, lugar bacana, dá uma olhada, só campo, ó, corredor, ó, desci aqui bem pro meio da mata mesmo, tá vendo? Show de bola, né? Olha aí, ó, lugar verde, cheio de semente. Ali embaixo ali, ó, na baixada tem um córregozinho lá. O lugar é certo. Você vai, quando você vai pro mato com passarinho, você, quem conhece já sabe, né? Coleirinha gosta de ficar na beira de breves mesmo, na beira de córrego, na beira de riozinho. E pasto aberto, pasto aberto, cheio de sementeiro, é aí que elas estão. É que, como eu falei, né, em alguns outros vídeos aí, as coleiras aqui não estão ainda firmes, né? Nem pra você ver, nem as da gaiola, porque não é época, e nem as do mato. Só lá pra novembro, meio de novembro, mesmo fim de novembro, que vai firmar as coleiras aqui. Bom, pelo menos o passeio não foi perdido, né? Coleiro gostou aí, fogueou. Deu alguns cantos aí, tá de gala na mão. Tá show de bola. Não sei se foi mais um vídeo aí pra vocês, galera. O manejo, que nem muitos amigos estão me perguntando, né? O manejo pra fazer o coleiro começar a cantar. O meu manejo, gente, é isso. Antes lá eu não tinha como fazer isso, aqui eu já tenho. Levar o passarinho pro mato, dar uma volta. Pra foguear, né? Isso daí não vai fazer o passarinho cantar, né? Já na hora, mas vai foguear o passarinho. Aí no... Uma coleira vindo na gaiola, uma fêmea, ou até mesmo a outra, a coleira já fica fogosa, gente. É isso aí. Já dá uma animada bastante, já no passarinho, já. Aí chega em casa, deixa o passarinho dar uma cantada. Se é um passarinho que já tá abrindo o canto bem, já é igual de fêmea. Deixa de um dia pro outro passarinho aqui na fêmea. No dia de manhã cedo já era. O passarinho amanhã se arrebentando. Olha aí, galera, ó. Se voltando embora pra casa, parece uma fêmea, ó. O bicho ficou, é doido. Olha aí, ó. Será que é igual de uma fêmea? Cê é louco, hein? Olha a asa, vai cair, ó. Vai cair, segura a asa que vai cair, ó. Vixe. Ó, ó. Ficou, é doido, rapaz, ó. Será que gosta, galera? Tá malado. Tá malado. Ó, a fêmea foi embora, ficou louco. Ó, a fêmea foi embora, ficou louco. Tá malado. Ó. 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 Tá coleira, bom. Comenta aí, galera. Comenta aí o que vocês acham, ó. Ó. Top demais, hein? Top demais, hein? Top demais, galera. Comenta aí, ó. Ficou doido, ó. Ó. É assim que eu gosto de ver, galera, ó. Eita, lasqueira. Faz tempo que não tem coleira assim, hein? Ó. Eu ia falar agora. Tem que passar um gavião pra estragar a brincadeira, mas não adianta, hein? Depois de uma dessa, quero ver segurar o bicho, mano. Ó. Esse coleira tá fêmea, até com gaiola vazia. Tô ficando em casa, rapaz. É isso aí, galera. Esse coleira tá fêmea, cara. Isso é coleiro bom, hein? Ó. Ô, papacapim do meu sonho. Ó. Ô, lasqueira. Pardinho de futuro, não é? Ixi. Vai segurando, galera. Bicho, um manda um atrás do outro, mano, lá. Corta canto que são uma beleza, ó. Canta fácil, ó. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.